É uma experiência extremamente bizarra, porque eu comecei muito cedo e na época não tinha nada. Então pra mim é muito mágico ter visto o cenário crescer e se desenvolver desde os primórdios mesmo aqui no Brasil. Claro, já tinha um cenário mais desenvolvido na América do Norte, na Coreia, mas aqui não tinha nada e agora tem. Então eu fico muito feliz de ter feito parte dessa história que continua crescendo aí. Eu acho que quanto mais tempo passa, mais acessível fica para novas pessoas entrarem no cenário, conseguirem criar sua imagem, entrar nas equipes e participar dos campeonatos. Porque hoje em dia é muito mais acessível, tem mais campeonatos, tem mais empresas, times, patrocinadores mesmo. Então pra quem quer realmente seguir isso como profissão, hoje em dia é mais fácil. E eu acredito que continue nessa tendência de cada vez mais fácil, mais acessível. Porque conforme o cenário vai crescendo e se desenvolvendo, claro, a gente vai precisar de novas pessoas.